E aí galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer uma dica especial pra você que tem Xbox One, é isso aí, você vai aprender hoje é como atualizar o seu controle do Xbox One, é isso aí, tem atualização pro controle e pra você fazer isso você vai precisar de um cabo USB aqui, é bem simples, você pode comprar aqui na Joinville Games ou acho que em qualquer loja de eletrônica você vai acabar encontrando um cabo desse aqui bem baratinho e além disso você também vai poder, aí a pilha tá fraca, tá acabando a pilha, você pode usar o cabo pra jogar sem pilha, sem nada, o controle funciona só ligado no USB, beleza? Então é isso aí, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz aí pra atualizar este controle e como a gente vai fazer pra conectar o cabo aqui no controle do Xbox One. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é muito simples, então virei o controle do Xbox One e você precisa pegar esse cabo aí, essa ponta do mini USB, acho que é micro ou mini USB eu não lembro o nome, mas é só conectar aí no topo do controle, não tem muito segredo conectou, pronto, ele tá aí, tá preso, tá bonitinho, tá pronto. Depois disso é só você conectar aí a parte do USB no seu console do Xbox aí, né cara? Nesse caso a gente tá com o Xbox One S, tá? Então é essa versão que a gente vai mostrar aqui pra vocês, você pode conectar aí na frente, como vocês estão vendo, tem uma entrada na frente aí, é só conectar lá o USB nele, ou também você pode conectar na parte de trás que tem mais duas entradas ali para USB. Conectou, pronto, tranquilo, é só você agora ligar o seu Xbox e a gente vai lá pra ver o que a gente faz dentro do sistema do Xbox. Então vamos lá galera, estamos aqui agora no console aqui, né, dentro do Xbox, já tá, o meu controle já tá conectado, tá? Você faz igual eu mostrei pra vocês nos vídeos, conecta o seu controle via cabo e daí o que você tem que fazer é o seguinte, aperta o botão do meio do Xbox vai aparecer aí o menu que todo mundo tá acostumado, você vem aqui na direita, aqui nessa aba de sistema e vai em configurações tá vendo aí? Ao você entrar aqui você vai entrar aqui nessa telinha vai ter aqui, conta, personalização, rede sistema, tela som, Kinect e dispositivos. É aqui que você quer vir, você tá vendo ali, ó, dispositivos e acessórios, você vai clicar aqui e você vai entrar nesta tela bonitinha aqui, controle sem fio Xbox One. Você vê que a gente tem duas opções configurar e mais opções vamos primeiro aqui em configurar e pronto você pode fazer várias coisas aqui cara, é bem legal, você pode mudar os botões tá? Tipo, você não quer que o A seja o A, você quer que o A seja o X e tal, dá pra você botar do jeito que você quiser aqui, então dá pra você reconfigurar todo o seu controle. É legal isso, dá pra você alternar os direcionais cara, muita opção aqui pra você deixar realmente o seu controle do jeito que você quiser, tá? Dá pra ativar ou desativar a vibração e tal esse tipo de coisa então aqui é mais uma área de personalização dos botões, tá? Beleza, vamos sair daqui não é o que a gente interessa vamos entrar aqui em mais opções que aqui sim está onde a gente vai poder atualizar tá vendo ali que tem ali, ó, versão firmware aí tem aquele número gigante e embaixo do meu tá escrito nenhuma atualização disponível por quê? Porque o meu controle já está atualizado. Se o seu tiver alguma atualização aí que ainda não esteja feita, vai aparecer aqui nessa telinha, é só você clicar bonitinho aqui, ó, tá vendo, ó vamos começar, conecta o seu controle ele vai passar passo a passo com você aqui, ó e vai atualizar o controle você tá vendo aí, o meu foi rapidaço, aí como vocês estão vendo 100% nenhuma atualização é necessária se for necessário ele vai dizer aqui e vai atualizar o seu controle é só você esperar um pouquinho deixar ele ali conectado sempre com o cabo pra lembrar vocês e pronto tá firme tá tranquilo aqui também você pode mudar algumas outras coisinhas aqui do seu controle tá? Mas é isso não tem muito segredo é só você vir aqui clicar nisso aqui e atualizar o seu controle já vai resolver alguns problemas aí se você estiver tendo o controle sei lá, tá com delay sabe? você aperta o botão e depois só de um tempinho que ele vai responder então pode ser que os seus problemas sejam só de atualização então faça isso que já vai resolver vários problemas aí do seu controle do Xbox One então é isso aí pessoal espero que vocês tenham aprendido a utilizar é uma dica sensacional eu vou ser sincero eu não sabia dessa dica até hoje o alemão que me contou aí e cara muito boa essa dica muito bom pra você atualizar o seu controle às vezes você está tendo algum problema no controle essa atualização pode resolver e também pra jogar às vezes sem pilha é muito bom é muito legal o cabo geralmente é bem comprido como vocês podem ver aqui então dá pra você jogar bem de boa de longe e acho que vale muito a pena né pessoal mas é isso aí essa era a dica que a gente tinha pra trazer pra vocês espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado não esqueçam por favor de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar na divulgação desta dica aqui desse vídeo no mais é isso aí se inscreva no canal veja os outros vídeos siga as nossas redes sociais que estão passando aqui em cima é isso aí por hoje a gente vai ficando por aqui um abraço pra vocês e também um beijo tchau 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 tchau